E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher? Está sem discurso? Está sem carinho? Já não pode beber? Já não pode fumar? Cuspir já não pode? A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua palavra doce, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir pra Minas. Minas não há mais. José? E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual o bicho do mato, sem teogonia. Sem parede nua, pra se encostar. Sem cavalo preto, que fuja galope. Você marcha, José. José? Pra onde? Carlos Drummond de Andrade Carlos Drummond de Andrade Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal